Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos escutar um áudio, vamos ouvir um áudio de um pastor solteiro, segundo, e o que mais me admira nesse áudio é que tudo que esse pastor falou, nós já temos falado para você, nós já temos mostrado para você, onde as instituições religiosas têm tirado, têm cerceado direitos dos pastores, têm tirado o direito da pessoa ser pai, ser mãe, obrigam a fazer vasectomia, não dão direito dos filhos irem visitarem os pais, enfim, tudo isso nós temos falado, mas eu quero que você preste atenção nesse áudio, você mãe, você pai, e você que ainda defende a instituição Igreja Universal, não você que ganha para isso, não você que está assistindo e você ganha para isso, para ver o que nós falamos aqui, para depois entrar com processos, mas sabemos o que falamos, sabemos muito bem do que nós falamos, temos certeza, porque vivemos dentro desse sistema. Se você está chegando aqui e não é inscrito ainda, eu peço por favor que se inscreva em nosso canal, dê o seu like, ative as suas notificações, quando você ativar, você clica na primeira opção, todas, para sempre você ser notificado pelo YouTube, tá certo? E compartilhe os nossos vídeos, vai lá no meu Instagram, gente, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade e me siga lá, tá certo? Vamos ao vídeo de hoje. Bom, então nós vamos ouvir esse áudio, sem mais delongas, nós vamos ouvir esse áudio, ele tem 5 minutos e 54 segundos, mas eu quero, eu nem vou parar, no final eu vou dar uma palavrinha e eu quero que você preste atenção, analise e eu vou deixar aqui aberto os comentários para você fazer o comentário que você quiser com todo respeito a todos, tá bom? Então vamos ouvir aqui. Meu sonho é ser um homem de Deus, eu já sou um homem de Deus, mas continuar pregando o Evangelho, sabe? Sem precisar me submeter a regras de homens, porque onde tem instituição tem regras de homens. Eu não posso ter filho, não posso ir no shopping, não posso visitar a família, sabe? Eu não posso fazer nada, sabe? Agora eu não posso nem ficar com o celular durante um dia. Nós não podemos ter perspectiva de vida, tirar uma férias, uma semana, sei lá, cara, visitar a família, viajar um pouquinho. Nós não podemos ter nada disso, cara. Em contraponto, o Bicho Macedo e a família dele já visitaram o mundo todo. Tem uma mansão em cima do templo de Salomão, tem um jato particular, helicóptero, um banco chamado Banco Rene, a rede de recall. Tem outras empresas, tem... Olha, eu, para ser sincero, eu vejo os milagres, vejo tudo que acontece no Universal. E assim, eu fico em dúvida agora por causa disso. Eu acredito que são demônios mesmo, porque eu pego esse demônio manifestado toda sexta-feira. Porém, eu acredito que é errado. É errado do jeito que eles administram as ofertas. É errado, porque é um luxo para eles. E nós aqui vivemos, muitas vezes, uma vida sem dinheiro, sem perspectiva de vida, sabe? Porém, um filho eu posso ter. Não tem como ter uma família, sabe? Sei lá, cara. Será que é pedir muito, meu Deus? Será que é pedir muito uma oportunidade de pregar o Evangelho? Ter uma família? Uma esposa? E poder um dia ter um filhinho? E pregar o Evangelho, cara? Poder dar orgulho para o meu pai, para a minha mãe. Ter uma condição financeira que eu possa ajudar eles no futuro. Não é ser rico, é viver uma vida estável. Sem a pressão de ter que pregar o que eles mandam. De ter que arrecadar o valor da sua reunião. Logo, você está na igreja, que o sábado é 15 mil no mês. Você tem que bater os 15 ou dobrar, entendeu? Se não, você pode ficar inã e tal. E olha, eu não quero passar a minha vida toda assim, cara. Quando a gente está de membro, de obreiro, a gente vê tudo. Uma maravilha, pureza, tudo. Quando entra, tem essas cobranças que eu vejo que é homem. É coisa de homem. Até o dízimo. Até o dízimo, eu fico meio que hoje um pé atrás para devolver. Porque eles colocam na fazenda, compram banco, compram helicóptero, compram tudo, cara. Mansão. E eu devo viver no dízimo para esses caras assim. Será, velho? Só Jesus na minha vida, viu? E a gente vê tanta coisa que eu peço a Deus para guardar a minha fé. Para que eu não venha me desmorecer. Eu venha me descrever de nada que é bíblico. De nada que é bíblico. Que ele venha me dar discernimento. Para eu saber o que é homem, o que é coisa de homem, o que é coisa de Deus. Para que eu não venha me perder. Porque aqui dentro parece que é mais fácil o cara se perder. Porque querendo ou não, quando você tem uma responsabilidade. Por exemplo, eu estou em uma sede regional praticamente. De segundo, praticamente. Soteiro, mas estou de segundo, praticamente. Meu sábado é de 12 mil a 15 mil. Não estou lutando para bater os 15 mil. Então eu tenho que estar abaixo dos 12 mil. Agora que vai dar o que dá um, deve ter uma miséria. Aí, a gente fica, eles ficam na cobrança para a gente bater os 15 mil. Ou dobrar, ou querer ser mais. Tanto que a gente acaba fazendo os propósitos só para arrecadar dinheiro. A gente tem que fazer isso aqui que Deus tem que abençoar. Deus tem que abençoar, Deus tem que abençoar. Não tem mais aquela preocupação entre os pastores. Ele faz um, uai, vou dar esse propósito aqui. O pessoal vai dar oferta, mas Deus vai honrar eles. Deus vai abençoar eles. Não, é mais assim. Ah, eu cresci, eu tenho que dobrar, eu tenho que dobrar. E acaba que vão fazendo o propósito da cabeça só para arrecadar dinheiro, velho. E isso me deixa, tipo, sei lá, cara. Olha, é um peso na minha consciência, sabe? É um peso. É um peso. Eu fico em dúvida de praticamente quase tudo que acontece hoje no universal. Tudo que eu aprendi, agora fica colocando em xeque desde que eu entrei, sabe? E eu peço a Deus para me dar sabedoria para eu saber discernir o que é dele e o que não é. Olha, é só o pai. Quem está de fora não vê nada disso. Não vê nada disso. A gente que está dentro tem essa batalha. Aí, alguns, como minha mãe, falam bem assim. Ah, mas o pastor é o nome de Deus. Ah, mas o j**** não fala nada. Ah, mas o pastor não fala nada. Sei lá. Por que eu falo o nome? Porque eles simplesmente aceitam o sistema. Aceita como é. Eles aceitam. Ah, é assim. Eu tenho que arrecadar, então eu vou arrecadar. Você é o velho arrecadador. E eu não aceito, cara. Se eu não tenho certeza que isso é de Deus, eu não vou fazer. Eu não vou entrar. Eu fico com medo de fazer o errado. Já passou, passo a vida toda pregando o evangelho para arrecadar dinheiro aqui. E, por fim, cara. Eu fiz, passo a vida toda fazendo o que era errado. Olha, eu peço a Deus que ilumine a minha mente. Porque o único desejo é ter uma família e viver pregando o evangelho. O evangelho da salvação marca esse mundo pregando o evangelho. Mas eu realmente não sei por onde eu preciso de direção de Deus. Será que é difícil? Será que é muito pedir uma família? Diz o pastor. Será que é muito pedir uma família? Será que é muito pedir alguns dias de férias? Alguns dias de folga? E você que está aí com todo o gás querendo entrar. É isso que te aguarda. Sem família, sem dinheiro. E hoje eles estão reconhecendo porque a notícia está vindo. Hoje eles estão vendo que o Macedo viaja o mundo inteiro. A família do Macedo viaja o mundo inteiro. Eles têm jato, têm banco, têm mansões. Quer dizer, é muito fácil para eles. Dizemos, pastor, você não pode ter filho não, hein? Ó, você não pode visitar a tua família não, hein? Mas será que é muito um pastor pedir um filho? Pedir uma família? É muito isso, gente? Comente aqui embaixo o que você achou sobre o assunto. E mais importante, é mais fácil se perder aqui dentro do que lá fora. Porque quem está fora não sabe de nada. Aqui dentro sabemos de tudo. Tá aí, tá bom? Se você está chegando agora aqui, se inscreva. Ajude a compartilhar esse vídeo, por favor. Tá bom? Ative as suas notificações. Clique ali no sininho e clique na opção todas. Vai lá no meu Instagram e me siga. Arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade. Tá certo? Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.